Alô, meus amigos, jornalista Homero Roberge aqui de volta com o meu canal, o canal Homero Roberge. Hoje dispensa apresentação, estou aqui com o meu grande amigo, esse grande homem político, pai de família, vô da Manuela, o grande prefeito Luiz Carlos Brunel Alves, esse grande sujeito está aqui no meu canal, o canal Homero Roberge. Brunel, fique à vontade. Homero, uma satisfação, né? Bom dia. Bom dia. Companheiro, amigo de longas datas, homem lá da Santa Lúcia, lá do Caçador, uma família muito querida, os Roberge aqui da Companhia Siderúrgica Nacional. É uma satisfação estarmos aqui com você, com a Vossa Excelência, da comunicação, da imprensa, fazendo sempre os comentários e a história do nosso querido Capivário. Perfeito. Se não tivéssemos o Homero Roberge, evidentemente, que o Capivari seria até, como se podia dizer, que não teria história, mesmo esse emancipado. Foi distrito, foi um bairro populoso, industrial muito forte, capital da termoelocidade, da termoelétrica, da Eletro-Sul, do Brasil, e, evidentemente, que a sua sabedoria, ligado à imprensa, ligado às informações da nossa cidade. Hoje você divulga todo o cidadão capivariense, dando oportunidade de entrevista, fazendo um aprendizado para cada um que tem esse contato na imprensa. E, evidentemente, você é a história viva, autêntica, do nosso bairro, do nosso distrito e do nosso Capivari, de baixo, que é o município, na nala da energia industrial. E, com certeza, onde eu tive a oportunidade de ser prefeito, você sempre participando com a divulgação das coisas benéficas, positivas e queridas da família Capivari. Perfeito. Prunel, tua vida política começou em 1972, já como vereador, naquela época o vereador não tinha salário, tinha que ser ali no... E tu já começou representando o Capivari, o nosso querido bairro, no município de Tubarão. Fala dessa tua vinda de 1972 para cá. Em 1972 existia o MDB, né? Perfeito. O MDB, depois... Hoje é PMDB, mas era o MDB e a Arena. E eu, com 21 anos, 22 anos, fui convidado a ser vereador. Certo. Aí, o primeiro partido a me convidar foi o MDB. E, posteriormente, fiquei sabendo que o MDB não era o partido simpático do meu pai. Era a Arena, porque o meu pai tinha origem em UDN. Certo, certo. E eu, participando, evidentemente, saí pelo MDB e tinha ligações com o PTB. Perfeito. E o contrário, totalmente, do meu pai. Depois que eu me lancei candidato a vereador pelo bairro de Capivari, o meu pai me chamou e disse, Senhor, meu filho, como é que tu sai candidato por um partido até meio chegado ao comunista para ser candidato a vereador? O pai, eu fui convidado pelos amigos e dei o meu nome, porque a gente participava com alguns trabalhos na parte social da igreja, com grupos de amigos. E esse grupo de amigos me despertou para a retórica, para os discursos, para a apresentação pública no Capivari. Dali, fui convidado pelo padrinho político Haroldo Fernandes, que era vice na chapa, e me coloquei à disposição e fui candidato... Era o City Blue na época, era isso? Não, não trabalhava, não era... Era grupo de amigos. Grupo de amigos. O City Club era outro, mas era um grupo de amigos ligado. Sim, sim, sim. E iniciado com a época do Padilário Puzis, que chegou no Capivari muito animado, muito positivo, que sempre foi. Perfeito, perfeito. E criou grupos de amigos em toda a região, 10, 15 grupos. E eu participei de um grupo desse, religioso, e dali que comecei a fazer a minha participação de atividade religiosa, participação pública e também oportunidade de, como coordenador dos grupos, também fazer alguma iniciação na retórica, nos discursos. E dali foi a projeção. Certo. Se projetando, Haroldo Fernandes, meu amigo muito forte, me convidou, então, para ser vereador em 1971. E lá para cá, tive a oportunidade de ser 20 anos vereador, presidente da Câmara de Tubarão. Perfeito. Onde tive a oportunidade de ser prefeito na ausência... Do titular, cara, Miguel Chimenez. Do titular, Miguel Chimenez, que foi para a Alemanha. Certo. E o Nilton Jacinto era deputado estadual. Sendo prefeito, 45 dias em Tubarão, me deu uma experiência muito grande para emancipar o Capivari. E hoje está aí a cidade querida e amiga do Capivari, que também me deu a oportunidade de estar. Perfeito, perfeito. Então, Brunel, antes que a gente entre no lado como prefeito, essa tua facilidade com o microfone, essa tua facilidade de falar em público, vem do seminário, que estudou no seminário, é isso? Você foi seminarista, né? É, eu fui impressionante que nós estávamos no seminário, no corredor, e eu, ao falar, diz o padre que eu estava falando muito alto e discutindo alto, como castigo. Como castigo, ele me determinou que eu lesse no refetório. A partir daquela data de eu ler no refetório, eu comecei já a falar em público. Certo. Criou o dom da oratória. Criou o dom da oratória, comecei... Se expressar. Se expressar. Perfeito. A enfrentar e ter coragem de falar em público. Exato, exato. E o que me chamou a atenção é que quando alguém me disse que eu li o título do livro, eu dei um grito tão forte que as turmas se queimaram na hora de tomar a sopa, que a colher estava indo na boca, tremei e caí na roupa. Tromeceu tudo. Eu gritava naquela época. Então, por falar muito alto, o padre me começou a orientar, a falar em público e a oportunidade de vir aqui. Perfeito. Participar de grupos de amigos criados pelo padre Lário. Eu falava muito e aí veio o Aroldo Fernandes, me carregou para a vida pública de 1972. O teu padrinho político. Meu padrinho político e está lá em cima, evidentemente, me esperando. Vai esperar muito ainda, vai ter que sentar. Se Deus quiser. Brunel. Gente boa. Eu chamo o prefeito que nós... Trabalhei com o prefeito, trabalhei muito tempo e... Eu outro dia estava conversando com o cidadão da vantagem de Capari ser município, de ser transformado em município, porque quando nós éramos bairro e distrito de Tubarão, a gente ficava um pouco à margem, né? O Tubarão dava atenção mais para o centro, para a oficina, deixava o Capari um pouco à margem. Eu até citei para ele que ali no bairro Santa Lúcia, que antes era tudo caçador, antigamente, era tudo caçador, na descida do Morro da Santa Lúcia, no Morro do Caçador, ali onde temos a gruta, ali o esgoto corria a céu aberto. E tu, como prefeito, tu, digamos assim, asfaltou o Capari todo, criou rede de esgoto, coloquial, era isso, né? Essa é a palavra certa. É cloacal e pluvial. Pluvial, perfeito. Transformou o Capari, foram creches, escolas, a área industrial está hoje aí servindo a comunidade, foi tu que iniciou essa área, juntamente com a CSN, tu restaurou, tirou aquela pirita, aquele carvão, aquela coisa, né? Enfim, fala um pouquinho sobre isso, da sua chegada como prefeito e a transformação do Capari. Até digo uma coisa, que o Capari, sem querer, está jogando confete em quem quer que seja, nós temos o Capari antes e depois de Brunel. Eu digo isso com convicção, porque eu trabalhei contigo, eu sei das tuas qualidades, como prefeito, como homem público, antes e depois. Ali surgiu o Capari com uma transformação totalmente diferente. Existe uma luta muito grande, um convencimento inicial na Câmara de Vereadores de Tubarão para transformar o Capivari para distrito e, posteriormente, para município. Então, através da nossa amizade com os vereadores de Tubarão, nós conseguimos, evidentemente, transformar o Capivari de Barro para distrito e, posteriormente, fazer aquela luta em Florianópolis. Perfeito. E transformar em município. E, com 20 anos, com experiência também, e uns 40 dias como prefeito de Tubarão, onde o Ximenes foi à Alemanha e, evidentemente, o Rio de Jacinto é deputado. Eu tive também... Essa oportunidade. Uma oportunidade de administrar Tubarão, saber como era administrar uma cidade do porte de Tubarão e, evidentemente, os problemas no Capivari seriam mesmo. Perfeito. E tivemos a ideia de, com grupos emancipacionistas do município de Capivari, fazer a aprovação da emancipação na Câmara de Tubarão e, posteriormente, na Assembleia Legislativa, tendo o apoio de muitas lideranças também na época aqui de Capivari e, com certeza, não muito com a comunidade Tubarão. se o Capivari foi emancipado, já está aí comemorando seus 20 anos de atividade emancipacionista. Eu sei. E, evidentemente, está aí em ritmo progressista com o capeamento asfalto em quase toda a região. Precisamos ainda atuar, aplicar mais o capeamento asfáltico na nossa cidade, mas está aí, dando a sua parcela de contribuição, tendo mais de 400 empregos na Prefeitura Municipal, precisamos agora, evidentemente, para o Capivari se manter, é ter a capacidade e a continuidade da nossa energia elétrica cada vez mais fomentar emprego, emprego, emprego para a nossa região. Com certeza. É aquela área industrial que deixasse como herança ali para os prefeitos que estão vindo ali e realmente tem que trazer mais indústria, né? Eu acho que nessa... Mais indústria, para dar oportunidade ao nosso crescimento e a oportunidade de ter emprego. Porque a família sem emprego não tem progresso, não tem desenvolvimento e a dificuldade também lá na frente de fazer um curso superior e dar continuidade no crescimento social e político de cada um. Até eu falo isso, já que falamos em curso superior, tu também foste responsável pela vinda da FUCAP para a Capivari, dessa oportunidade, ceder-se lá o CIEP para ele se estabelecer e hoje é o que é graças à tua administração. acendemos o CIEP para eles, né? Se colocar à disposição da nossa cidade, dar continuidade ao ensino, né? Perfeito. superior, e depois, junto com a Tractibel, nós negociamos aquela área de terra onde ele está. Onde está hoje a FUCAP. E a Tractibel, sensibilizado com o nosso pedido e com essa força de conhecimento que estava sendo colocado pelo Expedito e pelo Ernilton, evidentemente que eles estão aí trazendo conhecimento, ampliando o conhecimento de cada um. dias atrás fui uma formatura desta universidade, desta faculdade, foi uma coisa impressionante pela tantos formandos e tanta gente feliz que está dando hoje a nossa faculdade de Capivari. Perfeito. Outra coisa também que eu vejo, assim, que embelezou muito Capivari, duas coisas que ficaram bem próximas. Uma é o elevado ali, o brasilino Antônio Alves, que foi uma ideia, né? No tempo da sua administração, embelezou a cidade, transformou, facilitou a entrada e a saída do município. E também a nossa capela mortuária, que na época ainda não se usava aqui na nossa região, ninguém conhecia. aqui tu transformou ali uma área que era, digamos assim, depredada ao lado do cemitério. O cemitério era visto como um horror, assim, tinha uma visão muito, muito horrenda, usamos essa palavra. E tu transformou aquilo ali, transformou uma capela mortuária municipal muito bonita. Fala sobre isso também. É, a capela mortuária, lá está, é a disposição de toda a sociedade. Perfeito. Capivariense, evidentemente, sempre tem um visitante lá, né? E temos a preocupação futura que tínhamos de ampliar o nosso cemitério. Perfeito. Compramos uma área aqui no, na comunidade do 3 de maio, está lá o terreno, semi-destruído, perfeito, os muros danificados, e evidentemente não quiseram. A troca de governo deu essa não continuidade do nosso cemitério. estamos aqui com este, o resultado ainda está positivo, e aí, estamos dando continuidade na nossa luta política, que foi a nossa administração campeã em pavimentação asfáltica, Perfeito, perfeito. Dando desenvolvimento muito grande de asfalto na Ilhotinha, asfalto no 3 de maio, asfalto no Caçador, na Vila Flor, Santa Lúcia, Santo André, fomos considerados o campeão de pavimentação asfáltica do estado de Santa Catarina, na proporcionalidade do tamanho do município, em seus quilômetros quadrados. E hoje, o Capivari é conhecido como a cidade do asfalto, o Capivari é conhecido pela pavimentação preta que foi instalada no nosso município, pelo trabalho denodado muito pela nossa administração e, com certeza, pelo seu tamanho, o asfalto aí está, continua sendo quase os mesmos colocados por nós. Perfeito. Se não fosse a nossa administração, evidentemente, o Capivari ainda estava no chão batido, no lamaçal, poeira, e, com certeza, poeira, prejudicando, muitas vezes, os varal para nossas queridas mães que teriam o pó a sujar, a enegrecer, a nossa... Perfeito, perfeito. A nossa roupa no varal. Brunel, uma coisa também muito interessante no teu governo, que eu acho que é muito importante, tu sempre primou desta maneira, seria plantar gente. O que significa plantar gente? Tu sempre priorizasse a educação e a saúde. A saúde do Capivari começou a ser também fonte de referência e plantar gente na educação. Tu até recebeu o prêmio Amigo da Criança, tu recebeu o prêmio Amigo da Criança, que eu estive lá em Florianópolis, tu ganhas o troféu Amigo da Criança. Também essa tua dedicação à educação e à saúde, ao bem-estar e ao social de Capivari de Baixo. Nós demos um trabalho muito forte, a educação para nós era uma prioridade, desde as nossas nomeações da Secretária da Saúde, a ampliação que nós fizemos, as construções de escolas que nós colocamos no Capivari, as unidades de creches que colocamos, construímos em cada barra do nosso município de Capivari, tem um posto de saúde, tem uma creche no atendimento para crianças e no atendimento à população do Capivari. e depois também demos continuidade no 24 Horas, que lá está caminhando, atendendo precariamente, mas está atendendo a nossa população. 24 Horas fez muito serviço, aquele ônibus que fizemos atendimento ambulatorial em toda a região que o médico ia com ônibus, fazia atendimento à nossa comunidade, no Capivari, ia no Santo André, ia na Gautim, ia no Três de Maio, no Centro, no Caçador, trazendo benefício. Foi uma obra de envergadura, invejável na maioria de todos os municípios, porque ter um mundo daquela capacidade de atendimento com um médico indo nas comunidades era algo que invejava em todas as prefeituras de Santa Catarina. E foi feito muita obra. Deus se parasse e o Capivari não tivesse as pavimentações no nosso município, não era nem chamado como cidade, era continuado a ser chamado como um bairro, uma extensão de Tubarão. Hoje somos uma cidade administrativa, somos a cidade com oportunidade de emprego, oxalá que a Tracta de Bel venha continuar, tivemos o azar de fechar a crise do carvão, fechar a CSN, mas estamos aí com nossos comércios, nossas empresas e o próprio município de Capivari oportuniza mais de mil empregos. Estamos aí com nossas escolas, com nossas unidades de creches e com certeza estamos atendendo a população. Desejo sempre sucesso ao prefeito municipal de Valdo que lá está e com certeza continua também fazendo atendimento à nossa população porque nós somos uma população carente e antigamente filhas da CSN. da Mãe Companhia Siderúrgica Nacional A Grande Mãe A Grande Mãe trazido pelo Grande Papai Getúlio Vargas. Isso nós temos que entender. Se não fosse Getúlio Vargas, Capivari eu acho que não existia. Uma vez tu me emprestou um livro do Getúlio Vargas e eu li o livro e tal, devolvido, colocasse em algum ponto da tua casa e depois ficasse me cobrando. e o meu livro eu te entreguei depois tu achou graças a Deus. Achei esse livro e é bom que se diga né Homérico a preocupação que eu tinha era tão grande e esse livro eu ganhei de um cidadão que esse livro é autografado e é autografado pelo Getúlio Vargas. Exatamente. Ele trabalhava em sindicato depois veio a falecer e me deram este livro está guardado comigo com a assinatura do Getúlio Vargas que foi doado ao Lorival Calvacante e ele em vida me doou esse livro grande Lorival Calvacante porque nós dois caminhamos politicamente em 72 ele foi candidato a vereador ficou suplente e eu me elegi vereador em 72 um livro autografado pelo Getúlio Vargas pelo pai dos trabalhadores brasileiros Getúlio Vargas ao Lorival Calvacante que morava bem pertinho evidentemente ao lado da minha casa onde eu estou morando. Perfeito. Brunel agradeço aqui a sua participação no canal Homero Roberge está aqui os microfones à sua disposição para as suas considerações finais é uma pergunta que não quer calar mas eu vou fazer não sei se você tem pretensão claro o povo a maioria muitas pessoas querem a tua volta à prefeitura municipal de Caparim de Baixo sempre candidato estamos cuidando hoje da nossa saúde da nossa idade da nossa família quero te dizer que eu tenho uma neta de 4 anos Manuela está vindo outra agora esse mês próximo outra menina está vindo a Helena tem a Manuela e eu ainda não tenho jeito de avô e nem de cara de avô mas a maior alegria da nossa vida minha e da dona Áurea foi ter a Manuela perfeito hoje já está 4, 5 anos e com certeza a Helena é a esperança nossa novamente não gosto muito me chama de avô eu ainda sou jovem mas a idade está chegando perto mas uma das coisas mais felizes da nossa vida e eu ainda com essa alegria que está chegando ainda quero me despedir de você Homero nosso amigo de sempre parceiro companheiro dizer que meu Capivari ainda está no meu coração eu amo muito esse bairro amo muito esse distrito essa cidade de Capivari que me adotou desde criança desde jovem e desde cidadão de 60 anos desde sempre desde sempre desde sempre abraço obrigado você que está curtindo o meu canal aí no Youtube não esqueça dar seu like clique aí compartilhe compartilhe com seus amigos inscreva-se no canal Homero Roberto e a gente se vê no próximo vídeo tchau pessoal saudade um abraço tchau